Quando surge a família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar do Scarpa, será que pode retornar por Palmeiras? Tem informação direto do PVC, olha só rapaziada, a gente pode perder muito jogo no Allianz Parque, mandante lá em Barueri, a gente precisa falar sobre isso e também pessoal, o balanço do Palmeiras, as contas e a dívida da Crefisa, como é que tá? Eu explico pra vocês, carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Salve, salve porcada, como vocês estão rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo, graças a Deus. Rapaziada, obrigado pela sua presença, seu like, sua inscrição e não esquece de seguir a gente aqui, eu estou sempre atualizando com ótimas infos da CEP, meu povo. Bora dar um recado rápido da paróquia? Pessoal, hoje eu venho trazendo esse vídeo com a Estrela Bet, a Estrela Bet colocou um cupom que você acessando aqui embaixo, você pode ter um bônus de até 500 reais, a Estrela Bet patrocina o Brasileirão, times da série A, B e C, é muito seguro, você recebe o dinheiro. Então é o seguinte, com depósito de valor mínimo de 10 reais, você já está concorrendo e pode ter bônus aí no seu primeiro depósito, vai multiplicando de até 500 reais, top, né? Não se esqueça, use com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha, dinheiro de conta, dinheiro comprometido e é para maiores de 18. Então link no comentário fixado. Bora falar de Palmeiras, rapaziada, tem muita coisa. Pessoal, queria começar aqui falando então que a gente teve aí o balanço do Palmeiras que foi divulgado. Então primeiro, o Palmeiras fechou em um déficit de 13 mil em setembro. Então o Verdão ficou devendo 13 mil ali, né? Devendo assim, porque é tudo uma prospecção, né? Eles chegam lá e falam, ó, a gente vai fechar ali com 180, aí o Palmeiras fechou com 170, um exemplo. Então aí já diminuiu, já entrou com devendo esse mês. E isso que teve o BO lá do Piqueires que ainda nem entra nesse mês, hein? Que o Palmeiras tem 45 dias para fazer o depósito lá para o Penharol e para os clubes lá, né? Para o Nacional, todo mundo lá que está cobrando. Então, cara, o Palmeiras ele fechou dessa forma porque não vendeu jogador. Essa é a realidade. Um dos pontos que estava todo mundo comentando para esse fim agora, né? Para esse ano e tal, segundo semestre, era que o Palmeiras conseguisse vender aí, pelo menos, mais um menino da base para bater o número que o Palmeiras quer. Então o Palmeiras, vamos supor, o Giovani, ah, vendeu, tá, legal. Só que não vendeu da forma que queria. Ah, saiu o Zezinho, ah, vendeu, legal. Só que não vendeu da forma que queria. Então o Palmeiras ficou aí em um déficit de 13 mil. E não tem jeito. Às vezes vai acontecer, às vezes tem a cotação do dólar, somando o que não vendeu jogador. Então, cara, é essa bola de neve. E por outro lado, o Palmeiras reduziu a dívida para a Crefisa em 8%. Agora está devendo aí cerca de R$ 39,1 milhões. E R$ 100 mil. Olha, gente, essa dívida da Crefisa é pior que Telecena. Para mim é pior. Sabe a Telecena que você fica toda semana olhando lá para ver os números, para ver se você ganha alguma coisa? Eu fico todo mês olhando o balancete do Palmeiras para ver o quanto que reduz. Porque, rapaz, mas nem se a gente comprar uma casa parcelada em 100 anos vai demorar o tempo dessa dívida. Eu nunca vi, velho, eu nunca vi. Olha, é por isso que a Leila também parou de investir jogador, porque ela achava que era só dar dinheiro, né? Já falei para vocês. Ela achava que era videogame. Você ia lá, contratava o cara que era caro e o cara entregava o que ela queria. E não é assim. A gente viu o Lucas Lima, a gente viu um monte de jogador que veio e não deu certo. E outros como o Dudu que veio e deu certo. Então a gente tem um problema muito grande quando a gente olha para esse balancete e principalmente para essa dívida. Ah, o Palmeiras conseguiu reduzir a dívida. Aí, pelo menos agora de cabeça, não me recordo se saiu algum jogador da Crefisa, mas eu lembro que tinha vencimentos aí. Um exemplo, o Deberson saiu do Palmeiras, ele era da Crefisa. Então é um jogador que o Palmeiras teve que pagar aí quase que integral. Ela poderia aí dar uma quebrada nisso. Tem um monte de modos, um monte de jeito de diminuir isso legalmente. Agora, quando eu vejo gente falando, ah, a tia Crefisa dá dinheiro, a Crefisa, a mamãe Crefisa, eu falo, gente, não é assim não. Vocês estão muito, vocês não têm noção nenhuma do que acontece. Que nem, outro dia eu vi uma entrevista do André Sanches, da Marginal Sem Número. E ele falou, ó, ele já tinha dito lá atrás, agora que ela foi eleita, ela não vai dar mais dinheiro, mas já não dava antes. E o que deu, a gente tá tendo que pagar. Às vezes eu nem sei se esse negócio é bom. Porque se o negócio fosse bom mesmo, pegava lá 50, 100 milhões na Crefisa e trazia o tal cara que é bom. Trazia o fulano, trazia o ciclano, que é top, que joga muito, que não sei. Não, não é assim. Ainda tem essa também. Ela não quer gastar, a gente fechou em déficit aí, porque não é sempre que a gente tem Hendrick, né? Se o Hendrick tivesse feito mais 5 gols, já ia cair 13 mil, né? Quanto que eu falei que tá devendo? 13 mil? Será que tava esperando alguma coisa? Tava contando com alguma coisa? Faz sentido, né? Porque se cair o dinheiro é 12 milhões e 900, então ainda ficaria no superávit. Olha só, ainda ficaria no superávit. Então, realmente, a culpa é do Abel, né? Que não colocou o menino pra jogar. O Hendrick, ele bateu duas metas, aí acho que foram duas, né, rapaziada? Duas ou uma? Comenta aqui agora, eu não lembro. Mas eu sei que o Palmeiras poderia pegar até 25 milhões a mais. E eu já expliquei o porquê dessas metas e o porquê ajuda o Palmeiras às metas, né? Porque tem muita coisa envolvida aí de contrato no valor cheio e as metas é um valor à parte que o Palmeiras recebe sozinho. 100% é do Palmeiras. Então, seria muito melhor mesmo. Rapaziada, Palmeiras pode ficar sem Allianz Parque agora na reta final do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Jogo contra o Atlético Paranaense e jogo contra o Internacional. 32ª rodada e 34ª rodada. E a gente tem também Flamengo, 33ª, que é fora, e Fortaleza, 35ª, que é fora. Então, não conta. Então, 32ª, 34ª e 36ª, que aí a gente não sabe, que é contra o Coelho, o América Mineiro. Então, a gente vê aí como o Allianz Parque é importante para a gente. Infelizmente, né? A Leila está fazendo aí esse contrato com o Barueri, que eu acho péssimo, horrível para a torcida do Palmeiras em geral. Lógico, alguém se beneficia nisso, um torcedor ou outro que mora perto ali. Mas, no geral, é um trampo do caramba. Então, o Palmeiras hoje está fechando um contrato, que eu já ouvi boatos, vou trazer coisas aqui que parece que a empresa dela não fechou ainda. Mas, o ano que vem a gente já tem o Pacaembu. O Pacaembu vai ter futebol. Eu já vi lá a montagem e tal, os negócios. Os caras já me mandaram como que é o planejamento do Pacaembu. Vai rolar, vai funcionar. Então, está faltando aí também um pouco de tato nela, porque é mandar o torcedor lá para Barueri. Sendo que tem o Pacaembu, que é aqui no centro, aqui em cima. É rapidinho. Pô, ali na Sumaré, rapidinho, rapidinho, sobe. Pô, para, a estação é a boca do gol. Fácil, fácil. Então, o Palmeiras aí pode ficar de duas a três partidas fora do Allianz Party. Praticamente o resto do campeonato. Duas fora, três foras e três daqui. Já era, acabou o campeonato. Então, se o Palmeiras fizer uma boa partida contra o Foguinho amanhã, estiver dentro do campeonato, páreo ali entrando, concorrendo ao título, diferença de três, seis pontos. E o Botafogo ainda tem bastantes partidas também, partida atrasada, tudo. Mas a gente viu que com o Cuiabá tudo pode acontecer também, do jeito que foi com o Cuiabá. Então, o Palmeiras, ele pode chegar nas cabeças, concorrer a título e talvez levantar até uma taça em Barueri, rapaziada. Olha só, hein? Desde que o estádio ficou pronto, eu nunca vi o Palmeiras fazer isso. O jogo do Coelho do Galo, que é a 36ª rodada, é um jogo que ainda será avaliado. Não houve mudança na tabela, o Palmeiras ainda não divulgou nada. A gente precisa aguardar isso. Rapaziada, mercado da bola. Então, é o seguinte, hoje à tarde o PVC, ele trouxe a informação que ele fala que o Scarpa, ele perguntou dentro do Palmeiras se o Scarpa poderia retornar em janeiro. E é o seguinte, o Forrest, o Northern Forrest, que é o dono do jogador agora, que tem contrato com eles, emprestou lá para o Olimpiakos, da Grécia. O Scarpa está lá de dez partidas, jogou nada, fez nada, nenhum lance de gol. Está mal, está mal, tadinho, está mal. Que saiu daqui como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Gente, tem umas escolhas na carreira do jogador que eu fico... E é o seguinte, o Forrest, o NT Forrest, só quer vender o jogador, não quer emprestar. Aí dependeria do Scarpa negociar lá com eles e falar, ó, vamos dar uma quebrada aqui, vamos mexer nisso e tal, porque ele está querendo voltar, porque ele não quer jogar. Vamos lá, esse cenário toma uma situação difícil, a não ser que o Scarpa queira voltar e aí facilite a negociação. Com ele não está sendo utilizado. Então, cara, é bem complicado quando a gente para e analisa realmente a carreira do Scarpa nesse final. O Palmeiras não vai desembancar lá 20 milhões de euros, 10, 15, para comprar um jogador de 30 anos que era do Palmeiras até seis meses atrás, oito meses? Pô, faz nem sentido isso. Não faz mesmo. Isso daí é coisa que o Flamengo faz, vende o Gerson, compra o Gerson pelo que vendeu, e o cara chega aqui e marca um gol aí, importante. Foi contra o Vasco, eu acho, né? Deve ter dois, três, no máximo. Então o Palmeiras tem que ficar muito esperto nessa negociação. A Leila certamente vai boicotar isso, eu imagino eu, né? Porque é o que ela faz sempre. É ir lá, tá, uma negociação boa, ela corta que nem o BO que deu do Hulk que veio essa semana, que eu trouxe para vocês. Então, quando a gente para e olha, realmente, se o Scarpa pode vir, pode. Pode vir o Scarpa. É o seguinte, o jogador tem que ser comprado, o Scarpa tem que facilitar a vinda dele, o retorno dele, por questão de salário também. Não tem como o Palmeiras oferecer o que oferecer em dezembro, que o Palmeiras ofereceu um caminhão de dinheiro e o jogador não quis retornar. Aí é osso, aí é osso. Aí não dá também. Não é venha a nós ao vosso reino também, que olhar para o Palmeiras precisa olhar para o umbigo dele. Ah, o Scarpa é legal, é isso, aquilo, jogou bem. Mas é um jogador que demorou quatro anos, três anos e meio para jogar bola, né? Ó, Scarpa, muito obrigado, valeu, me ajudou muito em todos os títulos, mas o Palmeiras segue, independentemente de jogador. E isso eu digo para todo mundo. Pode ser Dudu, pode ser Marcos, pode ser Vai, pode ser todo mundo. Os jogadores pararam, o Palmeiras está aí seguindo a vida dele. É isso, pronto, é isso. Não tem muito o que ficar agora também falando, jogador vai facilitar, ótimo, vem, veste a camisa, volta a jogar bola. Agora o Palmeiras também vê que ele não está muito afim, então fica lá, cara. Vai aprender o inglês, andar de skate, aprender o grego, espanhol, sei lá, cara. Recebe em euro também, deve estar bem feliz. É isso. Fechou, meu povo? Rapaziada, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, avante palestra sempre, deixa o seu like, falhou!